Hoje eu vou mostrar pra vocês como trocar a resistência do chuveiro tradição Lorenzetti. Primeira coisa que você vai fazer antes de comprar a resistência é saber qual é a sua voltagem e também a potência. E eu vou explicar por que. Aqui no chuveiro você já vê qual é a voltagem do chuveiro que você tem e aqui aparece a potência da resistência. A resistência do 127 tem 4.600 watts e 5.500. Então aqui vai estar escrito a potência. Por que o ideal é você comprar da mesma potência que você tem? Pro chuveiro de 4.400 watts pede um disjuntor de 40 amperes e um fio de 6 milímetros. E pra resistência de 5.500 watts já pede pra usar um disjuntor de 50 amperes e um fio de 10 milímetros. Então se você comprar uma resistência mais forte de 5.500, se o disjuntor for mais fraco, pode acontecer de desarmar o seu disjuntor. Então toda hora que você estiver tomando banho, botar no máximo, só vai desarmar também se você colocar na potência máxima. Vai desarmar o seu disjuntor. E se o fio for fino, pode esquentar muito o fio e você também perder potência por estar com a bitola inadequada. No caso do 220, existem duas potências também de resistência. A resistência de 5.700 watts, que pede um disjuntor de 30 amperes e um fio de 4 milímetros. E tem também a resistência de 6.800 watts, que pede um disjuntor de 32 amperes e um fio pode ser o mesmo de 4 milímetros. Se você quiser até ter uma noção de amperagem, como você calcular a amperagem, você divide a potência do chuveiro, se é 5.500 watts, divide pela voltagem da tensão da rede que você usa. Se você tem 127, divide por 127. Se tiver 220, você vai dividir 5.500 por 220. Aí você vai ter amperagem. Normalmente, os fabricantes colocam essa dimensão, esse dimensionamento de fio e disjuntores, que aguenta até uma distância de 30 metros. Se você tiver uma distância maior que 30 metros, o ideal é usar até um fio com a bitola maior, com a bitola mais grossa. Até mesmo um dos motivos de um chuveiro não aquecer é o fio mais fino. Às vezes você tem um fio mais fino do que recomenda, o fabricante recomenda, e aí você perde potência. Outra coisa também é a tensão. Às vezes não está chegando a tensão, você tem 127 na sua casa e não chega ao 127. E aí com isso o chuveiro não tem a potência máxima dele. Muita gente começa a reclamar muito, falar que o chuveiro não presta, e na verdade às vezes é a tensão da rede que não está chegando correta. Nem chega ao 220 e às vezes nem chega ao 127. Então antes de qualquer coisa, chama o eletricista, um profissional, para ver se a tensão está chegando legal, se está chegando certa. Senão você perde potência. Outra coisa também é que todo o chuveiro elétrico vem com uma pecinha que se chama redutor de vazão, que você vai encaixar aqui na entrada de água do chuveiro. A partir de 8 metros de coluna d'água, se tiver a sua caixa na distância do chuveiro até a caixa d'água, se tiver mais de 8 metros de coluna d'água, no caso de ter 3 andares acima já daria isso, que a gente mede mais ou menos 3 metros por andar. No caso de prédio é o que mais acontece, casa não. Mas se você tem mais de 8 metros de coluna d'água, você tem que usar o restritor, o redutor de pressão. Senão o chuveiro não vai esquentar bem e pode até ter problema de vazamento, vazar pelos lados e dar problema no seu chuveiro. Então é recomendado colocar esse redutor. Então no caso de você ter uma distância maior, de 30 metros de distância, coloque uma bitola mais grossa no fio para não ter problema com o seu chuveiro. Às vezes você tem um chuveiro e não funciona bem por alguns detalhes, por alguns problemas. Outra coisa também é que às vezes quebra a resistência do seu chuveiro e você vai lá e faz a emenda. O ideal é não fazer isso, porque você vai mudar as características técnicas do chuveiro e aí essa parte de potência que eu falei, como funcionava, pode mudar tudo. Pode começar a desarmar o disjuntor, pode dar problema também na resistência, esquentar demais. Então o ideal é não fazer isso. O ideal é comprar a resistência nova de acordo com as potências que eu falei. Para trocar a resistência, a gente tem que tirar aqui, quatro parafusos. No caso você vai vir aqui por cima e soltar esses quatro parafusos. Você usa uma chave Philips e aí vai soltar aqui, esses quatro parafusos. Soltei um, soltei um, soltei o outro, tirando esses parafusos aqui. Soltei um, soltei um, soltoio e soltar esse quatro parafusos. você vai retirar aqui o crivo esse aqui é um modelo bem novo da lorenzete em alguns casos você tem uma borracha preta aqui que você tem que soltar um parafuso para poder ter acesso à resistência então esse aqui já é um modelo bem novo da lorenzete que você tira o crivo espalhador pode ser que saia junto com o crivo essa peça você vai tirar esse alojamento aqui do aqui dentro tem um anel de vedação da câmera de aquecimento e aqui é uma vedação também que pega aqui no crivo para não sair água por fora então tem duas vedações a lorenzete criou essa peça aqui diferenciada do antigo porque de vez em quando vazava água por fora do outro modelo e essa aqui já fica mais reforçada dessa forma que antigamente era a borracha grande que pegava aqui e vedava por fora então essa peça aqui deu mais resistência na hora de ligar a água vai ter problema menos problema de vazamento ali soltando esses quatro parafusos a gente já tem acesso aqui a resistência então com o caso essa resistência está boa porque chuveiro novo mas você vai retirar aqui no caso da sua resistência queimada aí você vai soltar resistência aqui com alicate de bico você tem mais facilidade para soltar aqui ó o piano soltou um terminal zinho aqui soltei o outro soltei a resistência o mais importante na hora de você instalar resistência é você verificar aqui o tamanho pelo tamanho da resistência os pinos tem o a o b que é o do meio e o c que é o maior então é muito importante verificar se está colocando o terminal no pino certo se você errar aqui você pode queimar resistência quando ligar o chuveiro então a gente vai ver aqui o b que é o do meio e encaixar aqui certinho se usa o alicate de bico que é melhor você trava aqui a peça e vai lá verificar ó olha o pino b com o pino b que é o do meio encaixou aqui encaixou aqui o pino b no b a parte a que é a menor que essa parte aqui ela vai pegar por dentro você entender melhor a c que é a maior fica para o lado de fora e a a que é a menor fica para o lado de dentro que você estica aqui a resistência vai esticando aqui estica ela você pega aqui com um alicate de bico e vai encaixar no pino então encaixou aqui encaixei lá o pino a por dentro pino b no meio por dentro do a e agora por fora vamos colocar o pino c encaixou no pino encaixou aqui já está trocado a resistência e aqui pega por fora é o pino c que é o mais longo encaixou aqui já está trocado a resistência tem que ter cuidado que esse chuveiro novo essa peça aqui é só o encaixe essa peça plástica ela solta fácil se não acaba soltando tudo é não sei que se entre bem imprensado aqui então colocada a resistência a gente vai colocar a tampa de volta aqui o espalhador aqui você ou você encaixa aqui no crivo e já pode encaixar aqui dentro e já pode encaixar aqui pode alinhar aqui ó pra encaixar certinho você já linha a saída do chuveirinho com a entrada de água do chuveiro aqui você coloca o parafuso 4 parafusos cuidado na hora de apertar porque o chuveiro é todo em abs é plástico se você apertar muito pode quebrar a peça onde fixa o chuveiro então você vou até apertar aqui cruzado aqui que é melhor na hora para não para dar o aperto para vedação para encaixe tudo aí vem nessa aqui o que vai dar a vedação não vai ser esse aperto vão ser as borrachas que estão aqui então se a borracha encostar na parte de baixo do chuveiro lá dentro já veda então não precisa apertar muito um pequeno aperto já resolve aqui já coloquei o outro não apertei muito só mais um apertinho aqui na nos outros já tá bom prontinho resistência trocada uma coisa muito importante toda vez que você compra um chuveiro novo instala ou troca resistência é antes de ligar o chuveiro na água quente é você primeiro deixar passar a água fria deixa o disjuntor desligado deixa passar a água primeiro depois que o compartimento da resistência estiver cheio d'água quando tiver saindo bastante água pelo chuveiro aí sim você fecha o registro liga o disjuntor e aí você pode ligar o chuveiro na água quente se você ligar sem água no reservatório que acontece vai queimar a resistência na mesma hora que a água serve para resfriar a resistência e na troca de calor a água aquece então nunca ligue um chuveiro antes de passar água fria senão vai queimar sua resistência às vezes novinha se acabou de trocar ligou queimou eu sei que às vezes fica chato o vídeo falando muita coisa explicando muita coisa enquanto a pessoa só quer ir no finalmente para ver logo é como resolver o problema só que se você compra qualquer resistência chega e troca você pode ter esse problema que eu falei e aí perdeu o tempo perdeu a resistência que depois instalado você não vai conseguir trocar então isso é bom para você fazer a compra certa comprar resistência certa para não ficar para lá e para cá e para não ter problema também com a sua instalação esse é um chuveiro bem antigo e muita gente que tem quando vem comprar um chuveiro quer comprar o mesmo porque já usa muitos anos e gosta e às vezes troca bota um outro chuveiro e acaba não ficando legal é claro que não é um dos mais bonitos comparando com o que a gente tem hoje são muitos modelos de chuveiro mas é um chuveiro que funciona muito bem e se você atender o que a fábrica pede as normas a o padrão de instalação um fio adequado disjuntor adequado se usar o redutor de pressão quando tiver com muita pressão de água seu chuveiro vai funcionar bem e aquela coisa se a voltagem não tiver chegando correta seu chuveiro não vai funcionar bem e às vezes a pessoa coloca problema no fabricante coloca problema no chuveiro coloca problema na loja que vendeu e às vezes o problema está dentro de casa e não no produto então se não aqueceu legal chama alguém chama um eletricista chama chama um profissional para medir a tensão para ver se o fio está legal se o disjuntor está legal se está tudo funcionando bem aí sim você vai pedir a troca do chuveiro que realmente pode ter algum defeito e que todo aparelho elétrico corre esse risco né de de ter algum defeito tem algum problema e aí você já resolve esse problema se você gostou do vídeo deixe seu comentário se inscreva para participar do canal compartilhe o vídeo no grupo de whatsapp compartilha no facebook ajuda divulgar o canal deixa seu like aqui também clica no sininho aqui para você receber notificações dos próximos vídeos também toda vez que eu colocar um vídeo novo você vai receber uma notificação de que foi colocado o vídeo para você assistir e eu não precisa procurar de repente quem sabe é uma coisa que você precisa ou que possa precisar na sua casa como os meus vídeos são a maioria das coisas que você tem em casa pode não ser o mesmo fabricante mas todo mundo tem um chuveiro tem uma válvula de descarga tem um vaso tem uma torneira então quem sabe o modelo que eu colocar da torneira seja o mesmo que você tenha em casa ou a louça ou caixa acoplada grande abraço até o próximo